A Frente Parlamentar é um espaço que se abre dentro da Assembleia Legislativa para discutir encaminhamentos, ações, enfrentamentos dos desafios, o que for necessário para melhorar as condições de um determinado setor, além de fortalecer a produção e melhorar a economia do Estado. E o deputado Renato Câmara, do MDB, apresentou duas propostas de criação de frentes parlamentares, a do leite e da avicultura. Discussões como essas nascem em reuniões na Assembleia Legislativa, viram projetos de lei ou viram assuntos a serem tratados no governo do Estado com o envolvimento do Legislativo, dos deputados dessa Casa. Com isso, a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel, a sua missão de transformar e materializar o anseio da população em ações concretas.